então é viver como se não tivesse larga de se apegar larga de se apegar tá na hora de acordar, converter eu ainda chego nessas pessoas e falei, pelo amor de Deus, senhor não vou falar quem foi e quem porar, não mas você quer dizer que o problema do mundo é quem tá trabalhando, plantando soja e as indústrias, você já foi numa indústria? e as indústrias da Europa? e cadê as florestas da Europa? cadê as florestas dos Estados Unidos? vai lá na China pra ver se vocês estão preocupados com o ambiente agora que voltou o carvão lá imprensa nenhuma fala nada agora que a gente tá plantando é o responsável pra destruir o Brasil, o mundo? ah, venhamos e convenhamos o peido do boi? não, vocês não tão de rir não? alguém viu essas propagandas? eles não têm coragem, eles não têm vergonha de pôr uma coisa dessa ridícula não agora também a culpa é do agro não do agro das pessoas que não estão rezando não estão fazendo jejum não estão participando da missa não estão ajudando a igreja financeiramente e não estão fazendo caridade pronto eu estou avisando hoje em 2024 vocês vão ver daqui 10 anos se vocês não converterem e aí vem a primeira leitura que eu quero terminar Deus falou que os dinivitas o Nínive ia ser destruída eu estou dizendo que o Brasil vai ser destruído se não tiver conversão a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive é o que Deus falou pra mim esses dias Pablo, vai alerta alerta que o Brasil tá sendo atacado anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar Jonas pôs a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor Nínive era uma cidade muito grande eram necessários 3 dias para ser atravessada Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia pregava ao povo dizendo ainda 40 dias e Nínive será destruída eu estou falando 10 anos Nínive só tinha 40 dias eu estou dizendo que 2034 a agenda da ONU é 2030 se nós não nos convertermos principalmente quem está trabalhando vocês vão ver o que vai acontecer 40 dias e a cidade será destruída os Nínivitas acreditaram em Deus aceitaram fazer jejum e vestiram sacos desde o superior o mais alto ao inferior vendo Deus as suas obras de conversão e que os Nínivitas se afastavam do mau caminho compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez caríssimos irmãos do agro desde o chacareiro ao fazendeiro nós estamos nas suas mãos porque quando vocês forem destruídos nós vamos juntos o Brasil não dá conta de sustentar ser sustentado sem o agronegócio nós seremos reféns desses caras eu imploro a vocês convertam-se enquanto é tempo